E isso aqui tá demais, você é ninguém, nunca me eu sei, é coisa do Brasil, não te quero parar, vem pra cá mexer E mexe, e mexe, e mexe, chega e fala que é nas cadeiras, mas não é desse jeito que é pra balançar Se enrola mexendo que é nas cadeiras, não deixa de puta que é pra cantar Se você quiser dançar, pode vir, vou te ensinar, essa dança mexe assim, essa dança é só pra mim, mexe 이뼈 pra entender Estique seus braços pra frente, e vem se eu vou pra trás, com as mortas no vermelho, eu lembro de você, você está de mar Chega e volta e entra as cadeiras Só vou assistir, tu quer dar balançar Sem calor, mexendo, eu quero passar a beira Não vou deixar de volta, quero te quedar Oba! Aê! 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 A CIDADE NO BRASIL